Isso, fazer aqui a música do Gonzaga para o seu Dilson, né? Isso, Eni. Eni, lá em dois dias. Encontrando aqui em Paraty, aqui na beira da praia, né? Isso, na praia de Abaquara. Ah, legal. Asa Branca do nosso rei Luiz Gonzaga. Isso. Quando olhei a terra dentro, com a folgueira de São João, Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que prazeiro, que fornaio, em pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado, morreu sem meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado, morreu sem meu alazão Hoje, hoje, nunca do leio a sua, numa triste solidão Espera a chuva, vai de novo, pra eu voltar lá no meu sertão Espera a chuva, vai de novo, pra eu voltar lá no meu sertão Vai de novo? Eu sou ofta! Eu sou ofta! E aí E aí E aí E aí Marcelo, nota 10, nota 10, com prazer. Você não tem CD não? Então